...com a tira elástica, somente preste auxílio após ter fixado a sua. Se um pouso de emergência ocorrer na água, utilize o assento de sua poltrona que é flutuante, retire-o e leve-o para fora da aeronave. Essa e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança no bolsão da poltrona à sua frente. Kits de sobrevivência estão disponíveis na parte dianteira da aeronave. É importante que você leia o cartão com instruções de segurança antes da decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes. Obrigada e bom voo a todos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aham? Depois vai te levar mais um tango. Isso, ok?